Bom, antes de tudo, parabéns, eu gostei bastante de relatos selvagens. E parece que você notou isso em outras audiências, em outras plateias pelo mundo, né? Houve momentos de risada, de riso no filme. É um riso nervoso, na sua opinião? As pessoas se identificam naquelas situações? Essa coletiva, que é muito interessante de observar, e não só na Argentina, que a película é muito, graças a Deus, muito, 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 muito massiva. Mas também o vi em outras audiências, em países totalmente diferentes. Assim que, quando isso acontece, tem que celebrá-lo e acompanhá-lo. Esses risos nervosos, no meu caso, por exemplo, a situação dos motoristas, dos condutores na estrada, E mesmo o Darin, o personagem do Darin, acho que todo mundo já viveu uma situação dessas. Você já viveu situações semelhantes? Talvez no casamento, não, né? Bom, eu estava em casamentos, onde se sente uma tensão, assim, na atmosfera, porque há certa informação que todo mundo tem e que os que estão casando, não. Ou alguns dos que estão casando, não. Recordemos, bom, essa história para os espectadores, de uma mulher que descobre, durante sua noite de boda, que o marido lhe engaña com outra invitada à mesma festa, ou perde os estribos. Eu diria que as situações, muitas, estão geradas por a realidade, sugeridas por a realidade, e, claramente, me refiro ao conflito inicial. Depois, o que eu faço é, nada, transportá-las a um terreno mais fértil, mais frondoso e muito mais lúdico, que é o de la escritura, o de as ideias, o mundo das películas, de alguma forma. Eu adorei a abertura, o Gabriel Pasternak, né? Adorei, adorei, adorei. Não, e adorei o congelamento, a imagem do avião e dos pais, né? O psicanalista vai adorar esse tipo de filme. O fato do Almodóvar ser um dos três produtores, é isso? Como, como, agora? Isso é um dos três produtores. Sim, em realidade, há duas companhias, essencialmente, que são as produtoras, que são Cramer e Sigman, Films de Argentina, cujo dueño é Hugo Sigman, e O Deseo, que é de Pedro e Agustín Almodóvar. E os produtores são eles três, e também Matias Mosteirin, que trabalha em Cramer e Sigman Films, e Esther Garcia, que trabalha com O Deseo. E a participação é importante, visando, por exemplo, o mercado internacional? Porque a história, ela é internacional, não? Eu acho que... Mas é importante pra você, pra tua carreira, porque você ainda é jovem, né? Eu sei que você tem muito trabalho em televisão, mas acho que cinema ainda é um começo de carreira. Você propõe que o filme tenha essa carreira longa internacionalmente, e o Almodóvar abençoa? Sim, 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 é um nome muito forte, é uma pessoa muito respeitada, e eu acho que tem certa euforia as películas de ele, ou certa felicidade que se compartilha naturalmente com este projeto. Apoiaram muito a película, me dão muita liberdade, eu também a exijo, digamos, ou seja, não... Eu acho que é a única forma de fazer as coisas, digamos, de fazer as coisas bem, e Pedro, particularmente, está acompanhando muito a película nos mercados internacionais. Vim a San Sebastián a apresentá-la comigo, estive em Cannes, na competência oficial, fazendo notas, fazendo prensa, digamos que se sente... Ou, pelo menos, por o que me dizem, toda a gente que trabalha no Deseo se sente muito orgulhosa de ter participado aqui, e me dizem que nunca o virem assim, tão entusiasmado, com uma película que não dirigiu ele, e isso nos ajuda a todos de satisfação. Que bom. O fato de você ter escrito o roteiro e dirigido, isso te ajudou bastante a contar essa história, esses relatos? Você foi mais fiel à ideia original que você teve no roteiro? Ao poder dirigir e elaborar, você foi mais fiel? Sim, eu, a mim me custa estabelecer uma diferença clara entre o processo de escritura, direcção e montagem. Digamos, para mim, fazer cinema inclui essas três partes, e sou esse tipo de direcção. Assim me formei, fazendo cortos desde que tenho 9 anos, comecei a fazer pequenos cortos durante as vacaciones, e depois na universidade, e depois trabalhei bastante na televisão, onde também me tinha que encargar de um processo de punta a punta. Então aprendi dessa maneira. Não sou um direcção que poderia chegar, filmar e entregar o material para que outro o compagine. Ou seja, me gostam muitas películas que estão feitas sob esse sistema, mas não é o que eu sei fazer. Para mim é mais bem, como se fosse uma metáfora da pintura, imaginar, é a parte da escritura. Depois rodar, é a parte de conseguir todos os elementos, porque no rodagem o que você faz é obtener as partes. As tomas, esta imagem, esta imagem, depois você captura esse sonido. E depois vem o montagem, que é onde, efetivamente, a obra se produz, o ensamblado. E aí é um momento muito artístico, onde, de novo, estás convivindo. Casi dormís com a película. Eu me levou da isla de edição a minha casa. E, bom, convivís com a película durante um tempo como um pintor com seu lenço, como um escritor com seu quaderno, com sua computadora. E aí se vai armando. Assim que, bom, sim, eu acho que a película tem, nesse sentido, bastante identidade. E, ao mesmo tempo, como me gusta tanto o cinema de gênero, me parece que é uma película que também conecta muito com a audiência. O que é um livro de Gênero que é, no livro de Gênero que é uma película de Gênero que é uma película de gênero. Legenda Adriana Zanotto